Oi, amigos. Só lembrando para vocês sobre a carne vermelha. As pessoas me perguntam por que eu não permito que as pessoas comam carne vermelha quando estão fazendo a limpeza do sangue. É simples, porque a carne vermelha, ela carrega muita impureza através do sangue que está lá. Inclusive, só para vocês lembrarem que Levítico 17, 11, está na Bíblia. Levítico 17, 11, diz que a vida da carne está no sangue. Se o sangue estiver sujo, a carne apodrece. Se a carne apodrecendo, é a doença. Ou seja, se você estiver ingerindo uma carne vermelha que está com sangue e que a carne já está doente, você vai introduzir mais doenças também no seu corpo. Os seus glóbulos brancos, suas defesas, vão ter que trabalhar em excesso para poder combater aqueles germes, bactérias, vírus, coisas que estavam no sangue da carne vermelha que estão sendo introduzidas em você. A carne vermelha, definitivamente, no período da limpeza do sangue, você não pode comer. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês também importante sobre isso. Nosso corpo foi criado com três capacidades básicas. Limpar-se só, curar-se só e se adaptar. Ele vai se adaptar a qualquer coisa que você possa fazer, mas se o seu sangue estiver limpo. Então, durante o período da limpeza do sangue, você não pode comer a carne vermelha. Se o seu corpo já estiver se adaptando, está tudo em paz. Mas se não for o caso, definitivamente, a carne vermelha está cortada. Aqui na Fábrica Saúde, eu estou te trazendo constantemente informações sobre esses erros que nós estamos cometendo sobre alimentação.